A série Modernismos tem como foco a Semana de 22, pontuando seus méritos e sua notoriedade, mas investigando o processo histórico que construiu sua relevância. Seguindo uma sequência de discursos de professores, de pesquisadores e de especialistas, a série discorre sobre o movimento modernista no Brasil e abre espaço para um discurso crítico em torno da Semana de Arte Moderna. Neste episódio, será abordado o contexto político do país e como o modernismo se comportou diante disso, além de mostrar o movimento como anacrônico longe de uma centralidade definitiva. Nos anos 30, com o governo Vargas, essa questão do nacionalismo se intensifica, porque, aliás, na Europa inteira, os países vão se fechar em governos de direita, Hitler na Alemanha, Salazar em Portugal, Franco, Mussolini, e os governos de direita tendem muito a colocar o país acima de todo e a radicalizar as suas questões de identidade. Nesse momento, por exemplo, é o momento que Portinari amadurece, nos anos 30, e a temática de Portinari é uma temática extremamente nacionalista. A chegada do Chablot, que era um artista gráfico e pintor, enfim, crítico de arte, que vem para Fortaleza pela primeira vez, em 1943, e ele fica entre 1943 e 1945 aqui, depois ele vai para o Rio, depois ele volta para cá, enfim, tem um vai e vem aí. Mas nesses anos iniciais do Chablot, primeiro ele vem porque ele é chamado para fazer cartazes para a campanha da borracha. A campanha da borracha era uma campanha para convencer os sertanejos fugidos da seca, digamos assim, a irem para o Acre para a extração da borracha que seria encaminhada, vendida como matéria-prima para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos precisavam de borracha para confeccionar, sei lá, pneus de tanques de guerra, enfim, a borracha era uma matéria-prima de primeira necessidade para a guerra. E o Chablot também é uma pessoa muito importante na medida que ele vai impulsionar ou vai estar presente, né, divulgando a pintura cearense, a produção artística cearense, né, de um Aldemir Martins, de um Antônio Bandeira, enfim, ele vai estar presente na criação da escape na sociedade cearense de artes plásticas, que é, do meu ponto de vista, um novo capítulo da história do modernismo no Ceará. O Chablot, ele entra na cultura local, ele era artista plástico, ele desenhava, mas ele entra principalmente como um catalisador, aquela pessoa que consegue, com um olhar muito nítido, juntar coisas que, de outra maneira, talvez se perdessem. Então, ele vai aqui descobrir o talento do Chico da Silva, ele vai estar caminhando pelo Ceará e vai descobrir o Chico da Silva, um cara do Acre, certo, criando os animais fantásticos e desenhando em muros, desenhando nos muros caiados do Pirambu, e ali ele vê aquele cara e diz, não, cara, eu vou trazer papel para você, eu vou te trazer os melhores materiais. Ao mesmo tempo, Chablot tem uma relação com outros artistas, ou seja, uma mentalidade que vem de outro país, mas de locais onde a dinâmica da arte era maior do que a daqui. Então, ele acelera, ele vem de local onde o comércio da arte, o negócio da arte, a profissão do artista existe mais que aqui. O fato é que, quando você escreve a história, você tem que criar a história. A história é uma criação a partir de fatos mais ou menos relevantes e que você os elenca para determinar uma maneira de estudar um conjunto de coisas que é aleatório, imprevisível, que é feito de uma série de situações que você não pode analisar todas. Historiograficamente falando, ou seja, no sentido de escrever uma história, o marco inicial poderia bem ter sido a exposição de 17 da Anitta, mas foi a semana de 22. De alguma maneira, ela foi colocada como um ponto que vai originar toda uma historiografia da arte moderna brasileira. É importante a gente frisar que a semana não trazia tantas coisas modernas, que a semana tinha, o que ela trazia de moderno era uma proposta de ser moderno. Então, ela é muito mais uma ponta de lança do que viria a seguir, do que propriamente uma apoteose de um momento, um final feliz de uma situação. Não, era um lançamento. Então, nesse sentido, ela acabou se tornando, por ser pública e por ter uma proposta concreta de modificação, de renovação, a semana acabou ganhando um status quase inaugural. Quanto à questão da identidade brasileira e as posições da semana de 22, elas estão muito intimamente ligadas. A primeira saída que qualquer, que a maioria dos movimentos modernos encontrou, tanto aqui quanto na Europa, para se atualizar foi colocar a questão da identidade nacional. A gente pode pensar o modernismo, aí é uma ousadia. Pensar o modernismo de maneira anacrônica, ou seja, pensar o modernismo não preso ou restrito àquele determinado período histórico, que foi na década de 20, ou que teria sido mais tarde na década de 30, mas que o modernismo é anacrônico porque ele é uma postura. Ele é uma postura que a gente viu ela acontecendo na semana de 22, porque há uma tentativa de mostrar ao Brasil, por mais nos seus problemas, mas é uma atitude que a gente pode acontecer ainda hoje, assim, né? A gente ainda pode ter uma atitude, digamos, moderna nesse sentido, né? De modernismo, né? Mas eu tenho pensado o modernismo nesse caminho, de uma postura apesar do Brasil. No próximo episódio da série, analisaremos a identidade do país e a forma de pensar na brasilidade dentro do movimento modernista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho